E eu falo, galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso. Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje tem aqui uma notícia não tão boa assim, então eu vou aqui relatar as perseguições que os compradores de Bitcoin lá na Argentina, não somente na Argentina, mas principalmente na Argentina, estão passando para comprar Bitcoin e isso pode respingar aqui na gente que mora no Brasil também, afinal, a Argentina e o Brasil fazem parte da América Latina e um tende a influenciar o outro, principalmente quando se trata ali de influência negativa, infelizmente. Vou falar nesse vídeo também sobre a volta da CPMF, a criação de um novo imposto que, claro, não vai ter um nome, não vai ter a alcunha de CPMF devido ali ao desgosto da população frente àquele imposto, mas sim, o imposto nos moldes da CPMF pode voltar, o governo está cogitando, está ventilando essa possibilidade e seria uma grande oportunidade aí para o Bitcoin ser popularizado bastante no Brasil, mas também terá riscos enormes aqui para os cripto entusiastas e você já vai saber o porquê. Então, ficou curioso, quer saber mais sobre essas notícias? Fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto, você não vai se arrepender. Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos no canal para se inscrever, além disso, darem o like e compartilharem com o geral inteira. Eu agradeço bastante aquelas pessoas que compartilham o meu trabalho, que essa ali é a melhor forma de ajudar o canal a crescer, demorou? Além disso, caso você queira trocar uma ideia comigo, tirar aquela dúvida ou até mesmo receber notificações via WhatsApp, é só você adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela e me mandar oi, tranquilo? Recado dado, agora vamos comentar primeiramente sobre essa notícia aqui de que a Argentina, claro que não é somente a Argentina, mas principalmente, como eu disse no início desse vídeo, está reprimindo ali o comércio, a compra de Bitcoin e isso pode respingar na gente. Mas assim, a Rússia também está querendo passar um projeto de lei, querendo ali meio que criminalizar, entre aspas, não seria criminalizar propriamente dito, mas tentar ali reprimir de fato o uso de criptomoedas. Mas enquanto fica lá na Rússia, embora impacte na vida de todos os cripto entusiastas do mundo, isso tem um menor impacto com relação aos brasileiros que, digamos assim, estamos relativamente distantes daquele país. Porém, quando se trata de Argentina, que a economia não vai lá das melhores, tá? A crise Argentina continua se arrastando, principalmente devido ali ao vírus chinês que acaba até potencializando a crise financeira lá na Argentina, porque lá o presidente da República decretou lockdown completo e isso está tendo impacto bastante forte na economia. E claro, as pessoas para se livrar ali do peso, né? Que o peso argentino de fato está se tornando um peso nas costas ali dos argentinos. E assim, saindo um pouco do trocadilho, de fato, a moeda está perdendo valor de forma avassaladora. Inclusive, o governo está querendo ali meio que conter a perda do valor, restringindo compras de dólares. Mas como as pessoas ali para fugir, para driblar esse tipo de medida que, ao meu ver, é autoritária assim, eu acho que esses parasitas aí não devem impedir que as pessoas ou o indivíduo comprem a moeda que lhe queira, mas eles foram lá e restringiram a compra de dólares e estão querendo fazer a mesma coisa com o Bitcoin, porque as pessoas iam lá, compravam o Bitcoin e trocavam o Bitcoin por dólares nas casas de câmbio ou até mesmo por tetras, que seria ali uma stablecoin lá estreada em dólar, ou até mesmo na stablecoin DAE, que está sendo muito popularizada lá na Argentina devido a essa crise aqui. E o governo insatisfeito com o volume de compras de Bitcoin que está cada vez maior, é só você pegar aqui, olha só o gráfico do volume na local Bitcoin, fica uma exchange descentralizada lá na Argentina, olha só o volume de compra de BTC, disparou devido ali à crise que vem passando o país e um tipo de situação bem análoga, é claro que não é igual, mas está no caminho da situação da Venezuela, e eu digo que três países aí que se distinguem ali somente pela linha do tempo seria a Venezuela, a Argentina e o Brasil, onde a Venezuela é o ponto final, a Argentina é o ponto do meio e a gente está no início, se continuarmos aí com essas medidas, vamos chegar lá, isso é apenas uma questão de tempo, então por isso que eu te falo, olha, se antes que essas medidas aqui sejam tomadas pelo Brasil, que sim, isso pode acontecer aqui com a gente também, vamos dizer que mesmo que esse atual governo não tome determinada medida, que eu não garantiria, eu não garanto nada, eu não espero nada de parasita político nenhum, mas vamos dizer que esse governo vai lá e não assume tal medida. Aí vem aí outro governante, outro governo com ideologia completamente contrária, algum fiquerdista aí maluco, vai lá e proíbe aí compra de Bitcoin. Nesse caso aqui seria ilegal, afinal não existe lei, no caso da Argentina, não existe lei que veje a compra de Bitcoins, mas aí os caras estão falando ali, ah não, mas Bitcoin pode ser usado ali em lavagem de dinheiro, sempre essa velha desculpa que eu já estou cansado de ficar desmentindo, afinal já foi comprovado que menos de 1% dos crimes são cometidos ali, os crimes de lavagem de dinheiro são cometidos com Bitcoin. Mas nesse caso aí de utilizar essa desculpinha aqui no Brasil, mesmo que não se aprove lei ou até mesmo aprovando a lei. Que na verdade essa lei não consulta a opinião de todo brasileiro. Então na minha visão, na visão de libertário que eu tenho, se a pessoa não concorda com aquelas clauses, ela não tem que cumprir type clauses. Então vamos dizer que aprovem lá uma PEC, uma medida que altere pontos da Constituição dizendo que comprar Bitcoin é proibido. Você vai deixar de comprar Bitcoin? Eu te falo que não, desobedeça ao governo. Porque não sei se vocês já assistiram vídeos passados aqui, eu já mencionei o caso de uma pessoa que conseguiu fazer com que o seu filho nascesse, ele conseguiu fazer o parto da esposa porque ele acumulava Bitcoin. Porque se não fosse isso, o filho dele poderia ter morrido, porque não fica contando com o Estado, que o Estado vai te dar uma bela de uma banana, se você não se virar. Se vira e não conta com ninguém, principalmente com o Estado. E se alguma lei idiota te falar que você não deve comprar Bitcoin ou outras criptomoedas, desobedeça. Claro que eu te digo ali pra você não se arrificar bastante, tá? Se você for meio que driblar essas leis, faça na melhor segurança possível. Inclusive, eu acho que se tal proibição, tal repressão de compras de criptomoedas viesse a acontecer aqui no Brasil, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil, eu acho que os P2Ps iriam de fato se alavancar bastante nesse comércio aí. Afinal, muitos P2Ps aí não tem registro algum. Há pessoas ali que fazem apenas a compra e venda ali pelo boca a boca, somente ali entre conhecidos. Então, a não ser que houvesse ali a denúncia de alguém que estaria inconformado, né? Que aí sim poderia ser um risco para o P2P, você poderia meio que adquirir Bitcoin de forma razoavelmente, né? Digamos assim, caso não haja nenhum registro, razoavelmente segura. E também você teria que ver qual o P2P, tá? Teria que ser um P2P de confiança e não um golpista, porque também tem muito picareta dando um golpe aí nesse mercado. Então, tem alguns cuidados que você tem que tomar. Mas, tirando esses tipos de exceções, eu acho que você não deveria obedecer o governo, porque nesse caso aí você é que acabaria ferrado no final da situação, com fome, vendo o seu filho passar fome, tá? Ou até mesmo algum ente da sua família doente, e você não poder fazer nada. Espero que esse tipo de situação não venha a acontecer no Brasil também, porque de fato a gente vai ser muito mais, muito impactado com isso. Mas, assim, no longo prazo, eu vejo até uma adoção mais forte, né? Caso aconteça tal proibição, é só você ver o que aconteceu na China. A China tentou proibir o uso de Bitcoin várias e várias vezes, não foi apenas uma vez, e não conseguiram. Mas, saindo dessa notícia aqui, indo pra uma notícia também que não é muito boa, tá? A curto prazo, porém, a longo prazo, pode acabar meio que gerando ali um certo tipo de anticorpo estatal. Isso pode gerar ali até um tipo de alavancagem no Bitcoin. Não falando na questão do preço, mas do uso aqui no Brasil, que se refere ali à nova CPMF, que pode ser retirada aí da gaveta. E assim, tá? Pra que não haja nenhum tipo de informação ali, meio que passada errada, pra que as pessoas não entendam de forma equivocada. O projeto ainda não foi aprovado, não foi ali a plenário. Calma, tá? Esse projeto tá sendo estudado ainda, ventilado. Então, não é nenhum tipo de certeza, mas claro, tá? Onde há fumaça, há fogo, e principalmente devido a esse problema da pandemia do vírus chinês, que acabou ali meio que deixando o estado que já tava semi-falido, mas falido ainda, o governo tá pensando, tá ventilando a possibilidade, a equipe econômica tá ventilando a possibilidade de, de fato, retornar aí com o imposto do cheque, né? O famoso imposto do cheque que taxa qualquer tipo de transferência. Então, você vai comprar alguma coisa no supermercado, vai fazer uma transferência, você vai ser taxado. A pessoa que vai receber também vai ser taxado, e isso gera um tipo de efeito em cascata. E eu acho que esse imposto tem uma boa probabilidade de passar. Principalmente porque o governo tá pensando ali em tirar impostos ali, né, de alguns setores pra tentar aquecer os empregos, então, pra tentar compensar tal imposto, né, tal imposto ao menos, vão cobrar aí um imposto que, na minha visão, é pior, porque vai ser um imposto que vai ser cobrado de todo mundo, tá? E vão dizer, ah, não, mas a alíquota é pequena. Não é, tá? É uma alíquota que se cogita de ser de quase 0,4%, que você pode pensar que é pouca coisa, mas vamos dizer que você faça ali uma transferência alta, você economiza ali, né, você poupa durante vários anos da sua vida, e você vai fazer uma transferência. Você vai pagar ali, sobre aquela quantia, um valor muito alto. Porém, nesse caso aqui, o Bitcoin poderia ser uma alternativa pra aquela pessoa, claro, que não comprasse ali pelas vias tradicionais, não comprasse ali por exchange, fizesse ali negociações e não informasse a Receita Federal, enfim, fizesse ali as chamadas operações clandestinas, e assim, seria a forma de sobrevivência. E nesse caso ali, né, você que tem Bitcoin, você poderia trocar por Tetris, poderia trocar por outras criptomoedas em casas de câmbio estrangeiras, tá? E se você fosse comprar as criptomoedas aqui no Brasil, como eu já falei, um P2P de confiança, que não fizesse registro, você poderia comprar com dinheiro vivo, né, com moeda FIT, sem fazer nenhum tipo de transferência. Nesse caso aí, você não seria roubado, você não seria extorquido por esse tipo de imposto. Então, na minha visão, tal imposto pode meio que alavancar, catapultar o uso do Bitcoin, ainda mais aqui no Brasil, como já relatou ali o Paulo Schaaf, na época que se cogitava ali colocar um imposto único. Então, olha só, governo, se tu colocar mais um imposto aí, tu vai se ferrar, tu vai quebrar a cara aí pras criptomoedas, e criptomoedas não tem nenhum tipo de controle estatal, não tem como fazer pressão. Você vai fazer pressão ali nas pessoas que usam, mas o uso é descentralizado, e para tentar coibir, olha só, não estão conseguindo, não estão conseguindo tentar conter a sonegação fiscal com o dinheiro que eles mesmos criam, imagina com criptomoedas. Então, sim, de fato, vai ficar cada vez mais difícil aí para o governo controlar as operações com cripto, e no longo prazo, esse tipo de medida, sim, embora eu possa estar parecendo otimista demais, mesmo que tentem vetar aí o uso do Bitcoin, não vai adiantar. Eu acho que o Bitcoin vai sair fortalecido desse tipo de medida, qualquer tipo de medida autoritária que o governo tem de tomar. Tranquilo? Pois é, rapaziada, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de compartilhar, e nos vemos na próxima.